Que comece a panfletagem. Oi, pessoal! Eu sou a Paola e esse é mais um vídeo do canal Os Livros Livram. E hoje eu estou aqui para panfletar com muita propriedade, porque eu já li a série inteira devorada, entendeu? Já passei por todas as fases que tinha emocionais dessa série, entendeu? São livros que me fizeram acessar sentimentos que eu não sabia que eu tinha. Estou aqui para falar da trilogia do Povo do Ar, da Holly Black. Antes da gente começar, por que você já não se inscreve nesse canal? Deixe seu curtir, gente. Compartilhe esse vídeo com seus amigos, conta para todo mundo que esse canal existe. Eu preciso muito da ajuda de vocês para esse canal sempre chegar a mais pessoas. O botão de se inscrever também fica do lado do sininho de notificação para você não perder nenhum vídeo, porque assim o YouTube notifica vocês quando sai vídeo novo. São três vídeos por semana nesse canal, então é muito conteúdo. E para conseguir fazer tanto conteúdo, eu preciso que vocês me ajudem comprando pelo meu link na Amazon, que eu sempre deixo no bot de descrição, que me ajuda demais, não altera o valor para vocês. É uma forma de patrocinar o conteúdo desse canal sem gastar nada a mais. Por isso, eu disse que vai gastar alguma coisa a mais? Não, eu não disse. Por quê? Porque não gasta, gente. É isso aí mesmo. Pode comprar sem dó nem piedade, pode comprar com o coração assim, ó, tranquilo, quentinho, pensando, estou comprando para mim, mas estou ajudando a Paola, eu passo parte desse canal. E ajudando a fazer parte desse canal, comprando pelo meu link, você pode vir em cada vídeo e falar assim, olha, eu estou te patrocinando, eu quero que fala sobre esse assunto. Eu venho e falo sobre o assunto que você quiser, tá bom? Tem isso também. Então, vamos lá, porque eu estou muito animada para fazer esse vídeo, porque o meu coração, gente, foi conquistado pela Holly Black de uma forma que nunca havia antes acontecido com fantasias, entendeu? Na verdade, só tinha acontecido uma vez antes com fantasias, que foi com Guerra dos Tronos no Martin. Então, só para você ter uma noção, que eu saí do terceiro livro, A Rainha do Nada, amando a Holly Black e comparando o meu amor por ela com o meu amor pelo George R.R. Martin, que não tem nem explicação, coisa dessa que aconteceu, entendeu? Vamos começar. Ah, a propósito, gente, fãs de Game of Thrones, fãs das Crônicas de Gelo e Fogo, não estou comparando Príncipe Cruel com as Crônicas, não tem nada a ver uma coisa com a outra. Estou comparando o meu nível de envolvimento com a escrita do autor, coisas que... o meu nível de amor pela escrita deles, meu livro de amor pelos mundos que eles criaram, mas não tem nada a ver uma coisa com a outra, tá? Vale ressaltar. Então, já vou ser cancelada logo no início do vídeo, entendeu? Vamos começar. Gente, a trilogia do Povo do Ar é composta pelos livros O Príncipe Cruel, o primeiro, O Rei Perverso, o segundo, E a Rainha do Nada, o terceiro. Vamos falar de um por um, eu não vou dar spoilers nesse vídeo, vou falar um pouquinho mais, de forma mais abrangente, mas eu vou falar de uma forma assim, sem dar spoilers, para não atrapalhar a leitura de ninguém. E tem coisas nessa série que é bom a gente vivenciar, experimentar, sabe? Então, tem coisas que eu vou deixar de lado, mas eu vou falar as minhas impressões, vou dar uma breve sinopse e vou falar as minhas impressões desse livro, ok? Aqui, em Príncipe Cruel, a gente vai conhecer, a gente vai ser apresentado à Judy e à sua família. Judy Duarte, né, que é a nossa protagonista, ela é humana, e ela tem uma irmã gêmea idêntica a ela, e uma outra irmã, que é a irmã mais velha, que chama Vivian. A Vivian é a única irmã que é um pouquinho diferente, mas ela não acha isso estranho, ela acha isso normal, até um dia que acontece uma coisa na vida dela, traumática, que vai ser o seguinte, um belo dia ela tá lá na vida dela, na casa dela, tranquila, com as irmãs, e vai chegar um cara, e vai assassinar a mãe dela, vai matar a mãe, vai matar o pai, e vai pegar as três e levar pro mundo completamente diferente do que ela estava acostumada, do que ela conhecia. Esse cara é o Madoc, que é ex-marido da mãe dela, e pai da Viviane, que é a sua irmã mais velha. Então, gente, logo de cara a gente já conhece essa dinâmica familiar um pouco inusitada, entendeu? A Judy Duarte e a sua irmã, a Tyrin, elas vão crescer aí no mundo das fadas, no mundo aí do povo do ar, e ela vai começar a buscar dentro desse novo mundo a aceitação. A gente vai ver uma Judy no primeiro livro, buscando ainda, já passou vários anos, ela chegou no mundo das fadas com oito anos, e a história se passa, ela já tá lá com dezesseis. Entendeu? Então, ela chega lá, e no primeiro livro, a gente conhecendo ela já com dezesseis anos, vivendo todos esses anos lá no universo das fadas, a gente vê ela ainda tendo muita dificuldade em ser aceita, porque ela é humana, e tem toda a hierarquia do mundo das fadas, tem toda a política do mundo das fadas, a criação desse universo, tudo que é diferente do mundo humano. Então, a gente vai ser... Esse livro é como se fosse uma apresentação mesmo, tanto a que a Judy e a Tairin vivem no mundo das fadas, como os humanos são vistos lá, qual é a política desse universo, a gente é apresentado a hierarquia, a gente é apresentado a várias coisas, Então, esse livro aqui é um livro que, apesar de ser muito bom, ainda é muito introdutório, entendeu? E é isso. Aqui a gente vai ver a Judy no mundo das fadas, buscando aí o seu espaço. Ela é uma pessoa, assim, ambiciosa, não ambiciosa no mau sentido, mas é uma pessoa que tem as suas ambições, ela tem um cargo que ela quer alcançar. Então, ela tem sonhos, e que são sonhos de continuar nesse universo. Ela não tem vontade de voltar para o mundo humano, ela acha até que ela não conseguiria mais se adaptar ao mundo humano. A Viviane, que é a Vivi, né, que é a irmã mais velha dela, ela é féérica, só que ela não gosta de ser, ela não gosta do pai, ela não quer ficar no mundo das fadas, ela quer voltar para o mundo humano. E a gente vê também essa relação que a Judy tem com o Madok, que é esse cara que matou a mãe e o pai dela e levou ela para lá, mas que mesmo fazendo essa atrocidade no passado criou as duas e tratou elas como se fossem filhas dele. Então, ele deu tudo o que elas precisavam. Ele é um personagem um pouco complexo, mas que eu acho muito bem construído, tanto ele quanto os outros também. Só que a relação dela com o Madok é uma relação que me intriga do começo ao final da trilogia, sabe? Eu acho fantástica essa... Gente, essa dinâmica que a autora cria entre... Ela foi criada pelo assassino dos pais, mas ela só conhece isso como, sei lá, o ideal de amor, o ideal de paternidade. Ela não se lembra da infância dela, de quando ela tinha oito anos. Ela era muito nova para se lembrar, para ter alguma coisa, assim, significativa em questões sentimentais, sabe? E aí, também de convivência e padrão de como o pai deve tratar os filhos, o que é ser o pai, é ser um pai. Ela não tem com o que comparar, porque ela era muito nova quando esse homem chegou na vida dela, fez o que fez. Então, ela tem aquele dilema, sabe? Ao mesmo tempo que ela odeia ele pelo que ele fez, ela ama ele como um pai que é o pai que ela tem, entendeu? Então, assim, eu acho incrível a relação dela com o Madoc, eu acho incrível a relação dela com os seres féricos, a dinâmica do mundo, sabe? Então, esse livro é um livro mais introdutório, essa história. Eu acho, assim, muito bom, mas não foi o que me fez dar cinco estrelas para a trilogia. O que me fez dar cinco estrelas para a trilogia foi o crescimento dessa história. Quando a gente passa, principalmente, para o rei perverso, depois de sermos introduzidos ao universo, a gente começa a parte interessante da história, que é a parte estratégica. A Judy, ela é uma personagem que eu sou apaixonada nela, porque ela é muito estrategista, ela é uma pessoa com a cabeça muito, assim, um pensamento muito afiado, ela sabe o que ela precisa fazer para chegar no resultado que ela quer chegar. Ela começa a se envolver nas tramas políticas do universo, na política mesmo do reino, sabe? Com pessoas, assim, ó... Gente, eu não sei explicar. A Judy, ela se torna uma personagem essencial e ela é só humana num mundo onde todo mundo é mágico, entendeu? Então, o papel que ela começa a tomar nesse livro é essencial para a forma como esse universo ganha o coração da gente. Então, aqui a gente já tem tramas políticas muito mais elaboradas, a gente já tem estratégias muito... Ela participando ativamente de estratégias. Então, a gente tem aqui um livro com muito mais ação, com muito mais acontecimentos, um livro que já deixou de ser introdutório e passou para o... Sei lá, gente, para o corpo a corpo, sabe? Então, eu acho... Esse livro é muito bom. E eu não vou falar muito sobre esse, nem sobre o próximo, porque pode ser que eu solte um spoiler aqui e eu não quero que isso aconteça. E eu só estou falando isso para vocês conseguirem entender a magnitude que essa série tomou para mim, entendeu? A gente tem um romance... Não é um romance muito óbvio no começo da trilogia, no primeiro livro. A gente tem, assim, uma ideia de que pode ser que a gente comece a ter um romance nesse caminho aqui ou naquele caminho ali. A gente vê sugestões de relações amorosas acontecendo em alguns lugares. Não só amorosas românticas, mas amorosas polêmicas também. porque a gente já vai vendo muitas tramas acontecendo assim, tramas e subtramas e pessoas que são envolvidas com um e com o outro e a gente vê uma bagunça aí acontecendo. E no primeiro livro isso são sugestões. Esse livro aqui começa a desenvolver essas sugestões. E a gente tem romance no livro, apesar de ser uma fantasia muito focada no âmbito mágico e político da trama. A gente tem romances acontecendo, só que os romances não são o foco. Tanto é que eu acho que não dá pra falar que é um romance, muito romance, porque ele não é muito elaborado como romance, entendeu? A gente acontece, gente. Acontece o casal. Mas a gente não... A história não gira em torno do casal. O casal que gira em torno da história. Eu acho que é isso. E isso foi uma coisa que ganhou meu coração. Porque eu sou muito acostumada, gente, a ler livros em que o foco é tão grande no romance que a gente não vê acontecimentos no livro que não envolva uma discussão amorosa, que não envolva o cara falando da menina, a menina falando do cara. É raro isso acontecer, sabe? E esse livro, a gente não tem isso. A gente tem situações que são construídas, assim, da história mesmo, da sinopse, do enredo do livro. E a gente tem, em volta disso tudo, um romance ou outro, uma relação ou outra, algumas coisas acontecendo ali no plano de fundo, entendeu? Com menos destaque. E o terceiro livro, A Rainha do Nada, é o livro mais maravilhoso da trilogia pra mim. Porque aqui, gente, eu juro pra vocês, eu sempre espero que o começo dos livros sejam mais devagar pra do meio pro final a história desenrolar e acontecer uma coisa atrás do outro. Mas nesse livro, é tiro, porrada e bomba desde a primeira página, me parece. Eu gosto muito do terceiro livro. Foi o que, tipo assim, eu acho que a trilogia ela só cresceu, sabe? O primeiro livro foi bom. O segundo livro foi muito bom, foi ótimo. E o terceiro livro foi maravilhoso. E fechou com chave de ouro a trilogia. Eu acho que teve o desfecho ideal, sabe? Eu acho que, não sei explicar, foi um desfecho até muito otimista porque eu esperava, eu esperava uma coisa um pouco mais trágica, sabe? Não sei, não posso falar porquê. Mas eu esperava uma coisa mais trágica, mais polêmica, assim. Mas até que foi um enredo com um final bastante esperançoso, sabe? Eu gostei bastante. É um final feliz, tá, gente? Eu não quero desanimar ninguém aqui. É um final feliz, só que, não sei explicar, gente, eu gostei tanto dessa trilogia que eu precisava gravar um vídeo só pra falar sobre ela. Então, é isso. Se você ainda não leu O Príncipe Cruel, se você ainda não conhece essa trilogia, dê uma chance porque eu acho que você precisa conhecer a Jude Duarte, ela é uma protagonista muito forte, ela é uma protagonista muito inteligente. Ela não é aquele tipo de protagonista feminino que não sabe o que tá acontecendo e é meio que levada com a onda e que fica perdida na história. Muito pelo contrário, ela faz acontecer, às vezes ela sabe coisas que ninguém sabe ainda, ela faz coisas, estratégias que o mundo inteiro ainda não sacou que ela já tá tramando, sabe? e isso é muito legal, isso ganha o leitor de uma forma assim, ó, incrível, porque o que a gente mais vê, gente, em muitas fantasias acontecendo, é a pessoa que, ai, eu não sei o que eu sou, eu preciso descobrir o que eu sou, ai, será que eu, olha, consegui fazer um poder com a minha mão e agora? Não sei usar esse poder, vamos começar a pensar em trabalhar esse poder. Gente, é o que mais tem e aqui a gente tem uma protagonista humana que não tem poder nenhum, que não descobre que tem poder nenhum, ela é humana, gente, só que o poder dela tá todo aqui, ela é uma pessoa extremamente inteligente, ela é uma pessoa extremamente forte, que eu gostei demais, o Madok é um personagem que você não sabe se você ama, se você odeia, ao mesmo tempo que você fica com dó dele em alguns momentos, porque ele tem afeto aí pelas meninas, né, que são, tipo, tecnicamente enteadas dele, mas, ao mesmo tempo a gente não tem como esquecer o que que é aquele prega que é morte, que é assassinato, ele é um soldado, sabe, ele trabalha nesse modus operandi, então a gente não sabe o que pensar sobre Madok a maior parte do tempo, é estranho, mas é incrível. A gente tem também o Cardan, que no caso é o príncipe, que é o nosso envolvimento amoroso da Jude aí desde o primeiro livro, e a gente também não sabe o que pensar do Cardan, é um personagem que ele é muito bem desenvolvido, eu acho que o Cardan é um personagem extremamente bem desenvolvido, porque no começo da história a gente tem uma visão sobre ele, que eu achei que tava pendendo pro clichêzão, sabe, eu falei, ai meu Deus, mais uma vez, um protagonista babaca, que a menina vai apaixonar, cai de quadro por causa dele, e depois ele muda por amor, só que não é isso que acontece, sabe, então ele é um personagem pra mim, com começo, meio e fim, ele tem trauma, sim, mas ele trabalha isso, a Judy não é uma protagonista que fica passando pano pra as merdas dele, sabe, então eu gosto disso, a forma como os dois, como começa, como é desenvolvido, como terminam, então tipo assim, ó, eu não sei o que falar sem dar spoilers, eu só sei que você precisa ler a trilogia do Povo do Ar, se você não leu ainda, você está perdendo, sim, principalmente se você gosta de fantasia e ainda não leu, não entendo, não entendo, é isso, e são livros muito curtinhos, gente, são livros, ó, o último, que é o que tem mais coisa acontecendo, ele tem 290 páginas, nem 300 páginas ele não tem, sabe, então eu acho que você precisa ler, todos ficam em torno desse número de páginas, a diagramação é confortável, vou mostrar pra vocês, eu acho a diagramação bem confortável, o livro é da galera record, eu gosto das capas também, esse é a rainha do nada, o rei perverso, todos tem esse hot stamp, eu gosto dessas capas, acho bonito, e o príncipe cruel, na lombadinha, como fica um estante, ó, meus nens, ai gente, eu gostei muito, muito dessa trilogia, queria muito que você desse uma chance pra ela, vou ler um trechinho pra vocês, um trechinho, uma passagem de O Príncipe Cruel pra vocês, o desejo é uma coisa estranha, assim que é saciado, transmuta, se recebemos um fio de ouro, desejamos uma agulha de ouro, e assim, Jude Duarte, estou perguntando, o que você passaria a desejar, caso eu a tornasse parte do meu grupo, ela própria, que ela recebe, não vou falar de quem, não vou falar como, mas eu achei muito interessante essa definição de desejo, que realmente, cada vez que a gente consegue uma coisa que a gente quer, a gente passa o desejo a outras coisas, então ele sempre está mudando e ele nunca acaba, eu acho que isso é a ambição do ser humano, o desejo do ser humano, né, nunca acaba. É nisso que dá ansiar tanto uma coisa, você se esquece de verificar se está podre antes de engolir. Pérolas da Jude, todo poder é amaldiçoado, os piores entre nós farão qualquer coisa pra obtê-lo, e os que melhor usariam o poder não querem o peso em suas costas, mas isso não quer dizer que podem fugir da responsabilidade pra sempre. Ouvi que, para os mortais, a sensação de se apaixonar é bem parecida com a de sentir medo. Cardan quer que você goste dele, mas não é porque ele quer que você deveria. Gente, gente, não, eu não vou ficar aqui falando desse livro e falando, falando e falando, e se eu não te convencer ainda, então não tem mais o que eu possa falar pra te convencer, entendeu? Leia a trilogia do Povo do Ar, depois volta nesse vídeo e me fala o que que você achou, deixa nos comentários, você já leu, se você gostou, se você não gostou, se você não gostou, acho que talvez, eu espero que você não me fale, mas é isso, se você for dar uma chance por minha causa, gente, me fala também, tá bom? Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau. Tchau.